O principal é o seguinte, não pode cuspir no prato que come, tá ligado? E o bagulho, querendo ou não, é negócio, parceiro. Às vezes, querendo ou não, as pessoas não saem contentes, tá ligado, parceiro? Porque o negócio, às vezes, não dá bom pra todo mundo. Às vezes, querendo ou não, você pensa que é de um jeito e depois você descobre que é de outro. Agora, quando você entra num lugar, sabendo do terreno que você tá pisando, é outra fita, tá ligado? Acho que é por isso que muitos MCs, às vezes, se for de falta de informação, né, cuzão? Foi o meu problema, tá ligado? Eu imaginei muitas coisas que, digamos assim, se eu fosse ignorante, eu ia falar, foi enganado, tá ligado? Que nem muitos falam, foi enganado, foi passado pra trás, mas não, eu que não busquei o conhecimento... Tem que ler os bagulhos, né, tá ligado? Eu que não busquei o conhecimento, não fui atrás, acabei me prejudicando, entendeu? Gastando mais, porque eu devia ter gasto também, entendeu? Recebendo menos do que eu imaginei, do que na minha concepção era certo eu receber, certo? Mas aí, se os caras trampam dessa forma, cuzão, então, piquei o jeito dos caras trampassem. A partir do momento que eu entrei na empresa, eu entrei ciente de tudo, assinei o contrato, entendeu? Tô tentando o que, calma, só não deu certo. Agora, já tem uns caras que já, calma, já sai. Não se informou, não deu contato, sai e fala, ah, fui enganado, os caras me roubou, os caras foram lá e não me passou como não era, pegou nas porcentagens. Mas é assim, né, cuzão? Tem que estar ali também, né, sem acompanhar, né, velho? Tem que ter pé no chão, parceiro, tem que ter pé no chão, a fita é isso, acima de tudo é pé no chão. Não querer atrasar o de ninguém. Até mesmo se tivesse, o bate, tivesse uma parada mesmo, eu tava falando assim bem, que tá ligado. Desejar só o progresso. Não aconteceu, não deu do que com a maipá, mas desejar o progresso. Agora tem uns caras que ainda não, não vai adiantar do que? Ficar parada, metendo pau nos caras, não vai voltar atrás. Não adianta. Entendeu? Tá no papel, é um assinado. É, o bagulho é cabeça errada. É artista, resolve na papelada, passa pro outro. Dá mais na mídia, né, cuzão? Dá mais na mídia, falar na mídia. Ainda às vezes se pensa em falar entre os parceiros, falar entre si, é uma fita, né? Mas o outro bagulho é foda, mano. Entendeu? Agora vai na mídia, falar na... Não, não que é errado, cuzão, cada um sabe onde seu calapéter. O Kevin, meu parceiro duro, já meteu o pé na jaca. Ah, mas ele é um caso muito talento, mano. Porque ele é o Kevin, cuzão, ele fazia os bagulhos de coração sem pensar, às vezes não era nem por uma maldade, parceiro. Depois eu tive esse entendimento, tá ligado? Só que, querendo ou não, depois ele mesmo reconheceu, voltou, fez o vídeo e pá. Então, querendo ou não, cuzão, é um caminho que não adianta, que ele... O cara não me erra. Talvez isso mesmo, os caras... O cara não me erra, mano, não é mal. É, entendeu? Agora eu falo pra você, vou lançar uns projetos ainda no GRX, os caras fizeram as promessas pra mim aí, confirmar que não é GR, o pai tá confirmado o Cracolante A2, entendeu? Aí, nós aí, outros projetos aí... Produção do Alok de novo? É, não sei. Tem que ser, né? Tem que ser, né? Ou do Vintage, né? Tem que ser um DJ mesmo... Mas acho que é a Alok, né? A Alok que já tá no primeiro, né? Tem que ser o Alok. O Alok é o homem. Ele é brabo demais. Foi pra fazer com o parceiro, ele faz outro projeto. Também, também, é verdade, é verdade. A Alok que é a Colônia, esquece. Não pode tirar essa Alok, porque ele vai ficar com o Alok. Não pode tirar... Como não vai tirar ele, que é o homem do projeto? É, como vai tirar o homem do projeto? Ele vai tirar o homem do projeto. Eu pensava que era tipo uma coisa da GR6, mano. É, mas tem que... Ele que chamou, né? O pá da parada foi gravar com o Alok. Pode parar, né? Parece que foi com o Vivo. Vocês querem gravar com o Alok? Caralho, ele é o funk, o eletrônico. Ele que é o homem da filha. O bichão com aquele bigodinho lá já conquistou o mundo inteiro, fi. Não, ele é, mano. Bichão, eu vejo vários bagulhos dele indo lá. O mundo inteiro. Fazer bagulho na África, bagulho na Europa. É, bagulho grande. É artista do Brasil, o grande, cuzão. Mas vem aí, né? A gente fala Anitta, Punca, mas ele lota mais festival que Anitta, João. Que é o Alok embaçado. Você é louco, Alok. Ele vai pra onde for, ele lota o bagulho, mano. Gosto do seu pai, Alok. É o... É dele que... Nem vou falar o nome dele pra o pessoal não... E aí, você quer comprar um bom e Pedrinho? Eu quero comprar um bom. De onde que eu compro? Você tem que ir lá na Mago, mano. Lá na... Como é que você quer comprar? Lá na Paulista. Lá na Paulista? Coloca na internet o que vocês acham. Que eu não lembro o nome. Não lembro. Vocês vão me comprometer aqui o... Por enquanto é só online. O merchan. Por enquanto é só online, Amago. Só online? Mas a entrega é lá na Paulista. Mas ela é online. Põe na loja física e vai ter interesse. Beleza. Por enquanto só vendas online. E quem quiser comprar um bong lá, acessórios pra sua... Eu não sabia, viu, gente? Desculpa aí. O merchanzinho saiu um pouco meio. Seu tabaco. Mas você faz o seguinte. Você quer comprar o quê? Bong? Vai na Mago. E seda? Na Mago. Tesoura? Mago. E... O que que tem mais? Ele tira tudo da cartola, assim, ó. Tira tudo, meu irmão. Vendo no saquinho. Tabaquinho. Tabaquinho. Lá também. É. É isso aí que... Caralho, mano. Pra comprar um PC. Um PC tem que ir lá na... Na Smartinfo. Na Smartinfo. Cadê? Cadê? Olha lá, já. 3, 2, 1... Oi, agradeceu... Não, não foi. Não foi. Então vou agradecer só no bigode que deu tapa no meu cabelo hoje. Obrigado aí. Cortou, ficou muito bonitão. Quem fomos tabaco. Opa. Ali, Smartinfo. Smartinfo. Caralho, mano. E aí... Aí sim. E aí...